Trigger Warning, do Neil Gaiman. É um livro de contos, mas não é apenas um livro de contos. Tem também alguma poesia à mistura e tem uma introdução que eu achei fenomenal. Primeiro, o autor vai explicar como é que o livro funciona e vai-vos dizer que ele normalmente tenta... Bem, primeiro ele vai falar sobre Triggers e como é que hoje em dia quase tudo tem que ter um Trigger Warning. Eu tenho problemas com Trigger Warnings, porque muitas vezes Trigger Warnings acabam por ser, às vezes, spoilers para alguns livros ou para algumas histórias. Por outro lado, percebo que há coisas que possam realmente e efetivamente afetar pessoas e daí... Porque são coisas traumáticas, porque são fomias, porque sejam aquilo que sejam e eu percebo o facto de haver pessoas que gostem de dizer Trigger Warnings para isto. Por outro lado, às vezes acaba por matar um bocadinho a surpresa quando a pessoa quer ir ler um livro, mas enfim... Trigger Warnings. Este livro pode ter várias, mas este livro está... Eu gostei imenso do livro. Como eu estava a dizer, ele começa primeiro a falar sobre Trigger Warnings, depois fala sobre como é que o livro foi... Como é que esta coletânea de... ou antologia de contos foi selecionada. Fala também sobre o facto de uma parte das vezes ele tenta que as suas antologias de contos tenham uma ligação... Que os contos tenham uma ligação entre eles. Estes não têm. Mas eu acho que não se perde nada com isso, neste caso. E depois... Ele tem uma parte inicial em que vai dizer... Em que tem uma espécie de introdução a todos os livros, a todos os contos. Em que ele faz uma espécie de aviso para quem não quiser ler isto na introdução passar à frente. Para quem o fizer... quem o quiser... quem não quiser ler estas introduções ler apenas os contos. Ou para quem o quiser fazer de outra maneira. Ler a introdução e depois ler o conto. Que foi isso que eu fiz e sinceramente gostei imenso. Até porque alguns dos contos... Para mim faz muito sentido ler a introdução antes. Porque, por exemplo, há um conto que é inspirado numa pessoa. Faz sentido perceber qual era a relação que o Neil Gaiman tinha com aquela pessoa. Se fosse quem fosse. Ou o que é que ele tinha a ver com... Ou como é que ele escreveu aquele conto. Dependendo dos contos, há uma razão para tudo. E eu vou agora falar de cada um dos contos. Eu vou tentar que não falar em... Como é que eu ia dizer? Eu nunca falo de todos os contos. Eu quero falar dos contos que eu gostei mais. Mas foram muitos. Portanto, a todos os contos que eu vou dar 5 ou 4 estrelas e meia. Vou tentar falar sobre eles. Ou daquilo que eu me lembro deles. O Making a Chair, que é logo o primeiro conto. Aliás, não é bem um conto. É um poema. É sobre procrastinação. Procrastinação. Certo. É esta a palavra. Fenomenal. Quando nos pomos a fazer alguma coisa para não fazermos outra. Sounds legit. A Lunar Labyrinth é um conto inspirado num autor que o Neil Gaiman gostava bastante. E que está muito interessante. É uma boa história de terror. Só vos diga isso. E está muito bem escrita. Mas podem ter que ler entre as entrelinhas. O The Thing About Cassandra. Ha! Estão a ver este conto. É sobre uma pessoa que cria uma namorada fictícia quando era adolescente. mas depois a namorada fictícia acaba por existir mesmo. É estranho, mas bom. The Truth is a Cave in the Black Mountains. É uma história que me fez lembrar um bocadinho o... Como é que eles se chamam aquele autor? Não é o Lovecraft, mas podia ser o Lovecraft. É... Vou ter que me levantar para ir ver o nome do autor. Fez-me lembrar o Arthur Machen. Apesar de não ser inspirado muito nele. Este livro foi adaptado... Ou seja, existe uma versão deste livro ilustrada. E existe uma versão com música. Que eu gostava de ouvir, por acaso. Isto foi transformado num espetáculo. E a história é absolutamente fenomenal. Talvez também inspirada em contos tradicionais. Bastante dark. Não sei se todas as pessoas vão gostar. Eu... Adorei. Talvez um dos meus favoritos de todos seja um dos contos do A Calendar of Tales. A Calendar of Tales foi uma espécie de desafio que o autor se propôs a si próprio. Não sei se foi com alguma marca. Já não me recordo o porquê da coisa. Mas em que ele escreveu um conto para cada um dos meses do ano. Através de sugestões que lhe foram dadas no Twitter. E a minha favorita é o conto de Outubro. Que é sobre uma pessoa que liberta um gênio da lâmpada. Mas que não tem nenhum desejo. A história é linda. Vocês podem ouvi-la contada pelo autor no Youtube. E digo-vos que vale a pena. É mesmo uma história fenomenal. Muito bonita. Esta história surgiu de um episódio em que o autor começou a esquecer-se. Em que o autor, o Neil Gaiman, se começou a esquecer. Penso do Ray Bradbury. Está muito cheiro esta história. Basicamente é como se... Imaginem vocês conhecessem alguém. E conhecessem a escrita dessa pessoa. Neste caso tem que ser as duas coisas. A pessoa morreu. E já se passou algum tempo. E vocês começam a perder a memória dessa pessoa. Vocês começam a se esquecer do nome. A única coisa que vos faz lembrar essa pessoa. É por exemplo uma das histórias que vocês se lembram dela. Mas já não se lembram do nome. Não se lembram do aspecto físico da pessoa. A única coisa que mesmo que se lembram é de uma história. E como de certa maneira as pessoas podem viver através das suas histórias. Eu achei muito interessante. Gostei muito deste conto também. Gostei também de um conto que é... De horror. Claramente de horror. Que é o Click Clack. The Rattle Bag. Muito bom. É um conto que... Como é que vou explicar? Acaba por ser um conto que brinca com os medos infantis. Por exemplo... Uma casa... Uma casa... Estás sozinha em casa. O facto de... Por exemplo... Se for uma casa com mais que um piso... No sítio onde estás... Estás bem. Mas... Se vais para um quarto ou para outra divisão... Está tudo às escuras. Se for uma casa velha... Então faz sons estranhos. Portanto... Brinca um bocadinho com esse sentido. Eu gostei muito. E acho que está muito bem... Muito bem conseguido. Um outro conto foi o Nothing O'Clock. Que é um conto de... Que faz parte de uma antologia relacionada com o Doctor Who. Foi o primeiro contato que eu tive com o Doctor Who. E gostei imenso. Gostei imenso. Gostei imenso. É uma história de... Fim só científica. Obviamente. Gostei imenso da história. Portanto... Quem gosta de Doctor Who... Certeza que vai gostar deste conto. Hoje vou continuar aqui a minha opinião do Trigger Warnings. Como podem reparar... Eu estou com... Um cabelo diferente. Uma roupa diferente. Mas no dia em que estava a gravar a opinião. Fiquei sem bateria. E as duas baterias que tenho para a minha máquina. Estavam as duas para carregar. E... Porque eu achei que dava para gravar tudo aquilo que eu queria gravar naquele dia. E depois obviamente que não deu. Portanto... O último conto que eu estava a falar. Era um conto que estava ligado ao Doctor Who. O qual eu gostei bastante. Foi por acaso uma série televisiva. Que eu ainda não me... Debrecei muito. Hum... Não sei se vou gostar. O meu problema com as séries é que... Eu ou vejo tudo uma assentada só. Então vejo não sei quantos episódios. E depois nunca mais volto a pegar nas séries. É a minha maneira de ver... É a minha má maneira de ver séries. E como é uma série que tem imensas temporadas. Eu não sei para onde começar. Hum... Portanto... Se forem fãs do Doctor Who digam-me. Hum... Por onde é que eu devo começar? Devo começar pelos mais recentes. Ou... Devo tentar ir para aquelas versões mesmo muito antigas. E ver tudo de seguida. Ou... Não importa. O que importa é ver mesmo a série. Ou então ler os livros. Porque existem vários contos. E tem mesmo livros com histórias completamente independentes do resto. Mas que são inspiradas em... Por exemplo... No... No... No Doctor de... Uma Season X. Ou Y. Ou... Achas a parte interessante. Hum... Depois... Um outro conto que eu gostei bastante foi o Diamonds and Pearls. A Fairy Tale. A Fairy Tale. Que foi um conto que o Neil Gaiman escreveu para o... Hum... Livro... Eu não me recordo se era só o livro. Ou se... De... Pronto. Era um livro que tinha fotografias. Contos escritos... Fotografias da Amanda Palmer. Fotografias tiradas a Amanda Palmer. Hum... Textos do Neil Gaiman. E eu não sei se acompanhavam um CD da Amanda Palmer. Hum... E eu gostei imenso deste. Hum... Segundo o autor. Acho que é das poucas histórias que se podem tirar do contexto da fotografia. Porque... É suposto estes... Hum... Estes contos ou... Ou textos que ele escreveu. Que complementem as fotografias do livro. Hum... Mas este é possível... Hum... E é um pouco inspirado em Fairy Tales. Aliás chama-se Fairy Tales. Hum... Hum... E eu gostei bastante. Hum... Bastante. Também não quero entrar em muitos detalhes. Mas é um bocadinho... É... Como é que eu ia dizer? É um bocadinho subversivo... Ou subverta aquilo que nós estamos habituados aos contos. Mas isso tem tudo a ver com a própria imagem que não aparece neste livro obviamente. Mas é-nos descrita pelo autor na introdução. E é uma história que sobrevive perfeitamente sem a imagem. Hum... Talvez a história mais estranha tenha sido o The Return of the Thin White Duke. Hum... Que é inspirado no... Do David Bowie. Hum... Que foi um conto que... Que o outro... Que o Neil Gaiman começou a escrever. Hum... Para uma revista. Mas depois... A revista deixou de ter interesse no conto. E ele nunca mais... Hum... O terminou. Portanto... Tem contornos estranhos. Hum... Hum... Mas eu mesmo assim gostei da história. Hum... Gostei imenso do Feminine Endings. É sobre uma estátua. E é uma história de amor. Mas... Muito, muito creepy. Hum... Hum... Basicamente é uma estátua que nós ficamos no dúvida se é uma pessoa estátua. Ou se é mesmo uma estátua. Hum... Que se apaixona por um humano. Por uma pessoa normal. Portanto. Hum... Que a observa e não sei o quê. E... Diz. É tão bom. Muito bom. Muito bom. E que está a escrever uma carta à pessoa que gosta de explicar o amor que tem um pouco. Por ela. E essas coisas. Hum... Gostei também de dois contos. Os próximos dois contos. Que... Que estão de certa maneira ligados. Portanto. Um deles é Observing the Formalities. Hum... Que basicamente é a reação da... Poderíamos considerar que era a reação da bruxa má. Da fada má. Consoante as... As histórias que vocês tiverem a ter como referência. Que aparece na Bela Adormecida. E que vai enfeitizar a Bela Adormecida. Portanto. Segundo essa história. Hum... Ela não foi convidada para... Hum... O nascimento da criança. Ou se... Se... Encontrarem versões. Que são mais... Hum... Cristãs. Hum... Portanto. Hum... Não foi convidada para o batizado da criança. Portanto. Há várias versões. Portanto. Como quiserem interpretar. E isto é a reação desta coisa. Portanto. Ela era das mais velhas. Não foi convidada. Ficou ofendida. Portanto. Esta nova geração já não... Não respeita ninguém. Nem nada. É muito giro. Porque nós estamos a ver... Isto está a ser... Essa parte está a ser... Nós estamos como... Estamos a ver como se fôssemos... Hum... Como se fôssemos a bruxa má. Portanto. Vou dar... Ou a fada má. Ou... Que é dado nas versões da Disney. Portanto. Mas existem ali umas versões. Portanto. Não vale a pena dar a falar de versões. Depois gostei muito do... The Slipper and the Spindle. Que está neste conto. Neste conto. Neste livro. Hum... Mas que também existe uma versão ilustrada. Pelo... Chris Riddell. Hum... Quais tudo aquilo que seja uma parceria entre o Neil Gaiman e o Chris Riddell. É espetacular. Aliás. Chris Riddell é espetacular. Hum... Eu sou-me recordado desta capa... Dessa versão aqui no ecrã. Adorei a história. Lá está. É uma história... Hum... Inspirada em duas... Dois contos tradicionais. Temos... A Bela Adormecida e... Hum... E a Branca de Neve. Mas ele desconstrói completamente as personagens e dar-lhes outro twist que para mim é delicioso. É... Para mim acho que é o caminho certo para quem queira desconstruir estas histórias tradicionais e lhes queira... De certa maneira não só modernizá-las. Sim. Não é só... É mesmo modernizá-las e colocar as personagens femininas na... com uma maior relevância e com uma maior independência. E por último... Hum... Lá está. Eu não estou a falar de todos os contos. Vou só falar... Estou só a falar daqueles que eu gostei mesmo. Hum... Black Dog. Que é... Uma história que faz parte do universo do American Gods. em que nós vamos acompanhar o... Shadow Moon. Numa aventura que ele tem... Agora não estou na dúvida se é na Irlanda ou se é em Inglaterra. Hum... Mas que é absolutamente deliciosa. Hum... Existe uma aventura... Uma história... Um conto. Hum... Antes desta que eu não li que faz parte de um outro livro. Hum... Do... Do autor. Mas... Hum... Me dá-se que não se perde grande coisa entre um conto e outro. Hum... Hum... Sabemos que... Se vocês lerem o American Gods sabem que no final... O... Shadow... Hum... Sai dos Estados Unidos e vai numa viagem... Hum... Hum... Penso para a Europa... À procura de si mesmo. Hum... 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 Não penso que seja grande spoiler dizer isto. Hum... Se for... Hum... Paciência, agora já o disse. E... Hum... É interessante o... O Neil Gaiman volta e meia regressar a esta... Esta personagem. E... Hum... Eu gostei imenso deste conto. Hum... Hum... Mas acho que só faz sentido de lê-lo se já tiverem conhecimento de algum do universo do American Gods. Ou que tenham mesmo lido o American Gods. Hum... Hum... Resumindo e concluindo. Acho que é uma ótima maneira de ler a Neil Gaiman. Hum... Se vão ler contos do Neil Gaiman... Horizonte... É um bom ponto de partida. Hum... Não sei se seria... Se será o melhor livro. Este foi o terceiro livro de contos. Hum... Ou terceira antologia de contos do... Eu acho que se pode ler, só que existem aqui algumas relações que podem existir com os outros contos dele que eu ainda não as sei, porque lá está, eu só li este, eu parti logo para a última vez ler os outros primeiro, mas acho que se lê muito bem, é um livro que eu recomendo. Neil Gaiman é um grande contador de histórias, ele conta de tudo um pouco, desde modernização ou adaptação de fairy tales, histórias de fadas, como lhes queiram chamar, desde ficção científica, fantasia, terror, horror, ele é mesmo um bom contador de histórias e que eu recomendo, ele escreve de tudo, desde literatura infantil juvenil, com o Coraline, por exemplo, Fortunately the Milk é o outro, que eu por acaso ainda não li, Ocean at the End of the Lane, que eu acho que está traduzida para português, deve ser um dos próximos livros que eu li a ler do autor, como temos a banda desenhada, Orquídea Negra, que é absolutamente fantástica, do universo Batman, Sandman, que é icónico e que fez agora este ano 30 anos, não, vai fazer 30 anos para um ano, já não sei, acho que o primeiro volume saiu, não sei se saiu 89 ou 88, não interessa, já tem alguns anos, é excelente e por onde queiram começar Carly Neal Gaiman vale a pena. Portanto, se tiverem dúvidas sobre este livro, a minha questão é leiam. Pronto, é isso. E a minha review fica por aqui, obrigado e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.